It's beautiful tonight Tô no Egito aqui, um Egito em 12 minutos Vamos ver quantos que a gente vai conseguir pegar aqui com ela Vamos ver se a gente vai receber ela bem na conta, né? Não bem na conta, porque ela não é minha Tô na conta modo review aqui Mas enfim, vamos tentar jogar Tô com o slow, se apresenta slow Bora, bora, hein E mano, vamos jogar aqui Eu já quero avisar, eu acho que vocês já perceberam que eu tô com essa voz velha aqui É, mano, eu tô gripado, infelizmente, eu tô gripado Então, eu não sei, se eu não ficar tão animado nessa gameplay, mano Me perdoa, é porque eu, cara, eu tô gripado, tá ligado? Mas vamos tentar Peraí, já pegamos ali, toma aí na bênção do queixo, parceiro E toma aí pra você, nunca mais esquecer Toma aí outro na bênção do queixo Eita, caramba, tomei o na bênção do queixo aqui agora que eu Peraí, não, vamos É, mano, é Egito, é granada, é imoral, velho Aqui é arriscado você jogar a sua granada e ela bater em outra, tá ligado? Do inimigo E o cara me matou aqui, que eu não sei Ah, mano, meu ping subiu Ô, velho, faz isso não Aí, ó, toma aí, patinho A bênção do queixo, nunca mais esquecer Toma aí Calma Eu troquei pra pistola sem querer Beleza Vem Ah, mano Para, velho Aí, eu pensei que o ping tinha subido de novo, mano Mas não, tá 76, tá bom Beleza, subiu ali Moleque ratou Calma, calma Beleza, toma aí na bênção do queixo, nunca mais esquecer Eu atirei na cabeça daquele moleque ali, mano Beleza, toma aí Toma aí Não, esse moleque é mito, mano O moleque todo É, porque meu ping toda vez tá variando, velho Para que saco, mano Eu falei que nem ia ficar muito animado Eu ia ficar Eu disse que nem ia ficar muito animado na gameplay, tá ligado? Ratou demais Carra do ping Vamos meter bala Caraca Caraca, cadê o moleque? Cadê o moleque? Vai, bota a cara Mito Mito BGL WCG, mano Caraca, o moleque aqui tão Caraca, o moleque tirou meu capacete, velho Toma aí, parceria Opa, granada Deu falha nem enganar a granada Toma aí, parceria Mano Eu tenho O cara te tirado meu capacete Eu ainda fiz 5k, mano Eu sei Bem pouquinho HP Mas essa granada tabelada aí Que nem Mano, nem os estudiosos físicos conseguem fazer, mano Para Chega, vem Mentira Que eu morri pra esse moleque Véi, vamos jogar sério Bora jogar sério, Slow Vou jogar sério agora, mano Eu jogo sério Eu tô jogando Só que não tá pegando, não Slow Tome 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 na bênção do que você mais esqueceu Dá Relo Não, não Calma, calma Mano, mentira, mano Eu tenho uma raiva desses carinha que fica de alpa, mano Nem é jeito Na moral, velho Eu fico muito puto, doido Toma aí, parceria Fica de alpa aí, campeirando Toma na bênção do que você nunca mais esqueceu É o dedão Calma Não, não, mano Eu até acabado a bala, bicho Mano, tá um leque Tu não tem noção Eu tô botando pra trocar de arma Não tá aí não, velho Toma, pelo menos peguei o de granada Já fizemos aqui o que usei de granada Já pegamos o moleque ali O campesinho de sniper Já vem aqui na fura do bodilow Já o moleque botou a cara ali Já tomou Eu já puxo a igua aqui Aí subiu o moleque ali A gente não pega A gente vem aqui Tenta pegar alguém Mas não pega ninguém E erra tudinho E pina tudo E não mata E fica 75 Já começa o lag da moléstia Vamos lá A gente já vem chegando por aqui Espera aparecer ninguém Não aparece ninguém ali Aí aparece o moleque ali A gente já dá um HS no moleque Peluca mais esquecer Já pega outro ali Já passa aqui Moleque feito uma vaca louca Já pega ali Aí já dá um pulo aqui Tenta dar um jump no moleque Feio Aí puxa a pistola E erra os títulos E tira 42 de um moleque A gente já nasce de novo Já vai ali Já ataca o granada ali Bonito Vai pegar o que o granada Vai não Pegou o moleque Porque a gente é mano A gente é a gente E vem por aqui Já apareceu o moleque aqui Já tomou ainda a vez Do que você nunca mais esquecer Parceirinha Vai sobrar aqui Que o moleque ali Vai estar de campo E de snipe Já desce aqui Já olha pra baixo O moleque agora O bagulho ficou fenétrico Aí já puxa a pistolinha Já puxa a pistolinha Já dá um HS aqui no moleque Já dá um HS e outro aqui E moleque Dá uma respirada aí Puxa o raca Continua Já puxa a granada de novo Já ataca lá Vamos ver se a gente Pega a granada dos caras Já estamos chamando de raca Modera azul Os ranhacalinha Tem ninguém de raca aqui não Moleque Tem ninguém de raca aqui não Já desceu o dedão Pegamos o moleque ali Já desce de novo Já pega um moleque aqui Pegamos o outro aqui Já puxa aqui E o moleque se agacha Já pega meu co Puxa a mão Mas aí de novo Já pega lá de novo Taca a granada Vai slow Slow Vou parar e tu continua Viz Pera aí Calma aí Quando eu morrer Slow lá Vem aqui Vem por aqui Vamos pegar aqui Já pega o moleque ali Já pega o outro moleque ali Toma na besta do que você Nunca mais esquecer E morrer Vai Continua slow E lá vai eu E eu entrei por aqui Vamos pela direita ali Tomei um tiro na cara E vamos tentar Estão quicando Mod review Momento SK Chegando aqui No Kika não Mandar F12 aí F12 pelo estroit Por favor Já apareceu aqui Camulecha Já pega aqui Ainda bem Já pegamos aqui Vamos pegar um de cu Ah mano Não deu não A gente já vai pegar a granada Vai sair da base Pelo menos já levamos 5 ali Eu fui 4 Eu não sei Eu vou fazer a granada ali Que ela é guiada por wi-fi Já vai matar o moleque Matou ninguém mano Que granada bosta mano Caraca mano Eu não matei Tirei 46 de um moleque Pô bora agora Agora a granada Olha a granada Vai cantar Já tá com a granada Lá Já pega o moleque Já pegou Tá aqui Tomou Tá aí patinha Mano O cara me deu um tiro ali Que eu não sei nem De onde ver essa bala E já vai de novo Bora Já sai da base ali Já tá com a granada ali Eita mano O moleque apareceu ali Deu um pulo Que eu fiquei até com medo Prontou Tá ligado Ele prontou ali O time tá Ah mano O time tá recuando na base Agora Agora ficou osso pra sair Se o time ficar assim mano Ficou osso pra recuperar Ah mano Deu bobeira Toma Deu bobeira Toma parceiro Me desculpa Deu bobeira Toma Ah vou tacar Ei meu irmão Esse caba de sniper Tá chato Pera aí Calma aí Se concentra um pouquinho Aí não Calma mano Bora lá Que tá em 5 minutos A gente ainda tem muito tempo Pra fazer o que fazer Vamos lá Toca a granada ali A granada Tá ligado Toma mais o kill De granada Moleque Eu tô mintando Eu tô mintando Mais na granada Do que na M4A1 Aí já tenta dar um jump ali No moleque Já não consegue Aí já dá um Se abaixa aqui Já pega mais o kill ali Bonito Aí já passa o moleque ali A gente já pega também A gente vem aqui Aí não pega ninguém Aí o moleque Vem de faca em cima A gente se protege Aí dá merda de novo A gente tá ali Acerta o HS Moleque já pegou A granada de novo 70 barra 24 Falta 5 minutos ainda Vamos lá Vamos lá Cadê cinta massa Pra essa arma Vamos lá menino Bora time ajuda Ajuda time Sai daí mano Pera aí Calma Mano Eu tô gravando Eu tô gravando Que a gente vem entrando No meu quarto Aqui não entra não Pelo amor de Deus Que eu tô gravando Não vem não Já pegamos ali o moleque Já tomou outro tiro aí Já toma aqui Beleza Moleque agora o bagulho Emendou tudo Bora slow Eita molesta Já tomei ali Pra Diego Pro Vamos Já vai Já ataca de novo Ali uma granada Slow Bora que o bagulho Tá doido Slow Já tomou Mano Tirei 72 do moleque Cara como que esse moleque Não morreu mano Agora ele morre Porque mano Taca a molesta não Ele não tem mais De 100 vida não Ou de 100 de HP De 100 de HP não É um gato Bora Taca a granada Calma Deixa eu respirar Deixa eu respirar Que o bagulho Que tá doido Calma Ah mano Agora emenda de novo Bora lá Strut Falta 4 minutos Vamos lá Tamo quase 80 barra 30 Vamos Cadê esse Tá massa Já pega Já Não mano Não pega o moleque ali A granada foi teleguiara pro Wi-Fi Mas não deu jeito Já pegamos o moleque ali Tem 4 minutos Vai morrer Ainda falta 4 minutos Mas vamos Carreter a vida louca Já pula aqui na gola Do moleque Já pega o moleque aqui Já pegou Tá aqui Aí vem pra cá Aí mano Aí não pega o moleque Me mata o moleque ali Esse moleque toda vez Nem 4 é um predador O moleque dá 2 contas Pra entrar dentro do chão Pra tentar me matar Já taca a granada ali Telegada pro Wi-Fi Não pega ninguém A gente já tenta pegar o moleque aqui O moleque arrodeou Valeu Me salvou aí Muito obrigado parceria Isso aí é parceiro de time Gostei Aí já puxa a pistola Que acabou a bala Tava perto de acabar a bala A gente já vai ali Tenta dar o HS no moleque Não pega Agora a gente A gente vai dar o reload na arma Vai dar o reload Vamos torcer pra ninguém Olha pra mim Ai meu Deus Aí já veio o moleque Aí a gente pina tudo mano 84 barra 31 Vamos lá Continuando tudo Já vai tacar a granada ali Olha a granada Telegada pro Wi-Fi Vai pegar mais um Vamos ver Vamos ver Pegou mais nenhum Dá a canalele Beleza Toma aí parceria Mano 84 Vamos Sai mano O cara tá me travando O cara parado Ele tava me travando Olha como eu tô noob Mano Os caras já estão entrando aqui na base O negócio Bora slow O negócio tá ruim Aí o cara tá de camper Menino Não faz isso não Parceiro Joga a granada lá Granada lá Beleza Toma aí Mas parceiro Muito obrigado pelo kill Toma aí Volta e se Caraca Eu não matei esse moleque Mano Não tô conseguindo mais encaixar o recoil Mano Não tô conseguindo mais encaixar o recoil Ah o moleque Esse moleque toda vez Na moral De todas as vezes que esse moleque me matou Ele me matou Com dois contra um no chão Mano Toma aí patinho Muito obrigado pelo kill Não acaba a bala Não a arma Mano A arma tá ficando invisível Ah isso aí desde Mano Já faz tempo que tá com esse bug Beleza 93 kills Vamos lá Parceria Eu vou tacar a granada ali Vamos ler mais uma Vamos mais um killzinho de granada Vamos granada Vai Canta granada Canta granada Não tá cantando merenda nenhum Essa aí já tá Mano Não mano Caraca Caraca Eu parei de matar geral Velho Moleque Eu não sei o que tá acontecendo Deu cãibra No cérebro Falando demais Não Aqui não dá cãibra nunca não Meu irmão Vou mostrar tudo que não dá Vou voltar a matar agora Ó Vida louca Minim Ó Eu falei a tu Já voltei a matar Já pegamos 3 kills ali 98 kills Vamos lá Já vamos bater os 100 aí Vamos chegar no padrãozinho Padrãozinho de sempre A galera gosta quando eu faço Eita pila Eu tenho 84 A galera gosta quando eu faço Um videozinho aí com 100 kills Porque mano É vida louca É o padrão aqui mano Padrão 100 kills Vai lá mano Os caras não vão deixar eu fazer o padrão não mano Os caras mano O time tá levando pressão agora mano Beleza Pegamos padrãozinho aí 100 kills 100 kills É o padrão Calma Não trava não Beleza Toma mais um kill aí Eita porra Mentira Eu só tirei 62 Ai meu Deus Não mano 88 Beleza Pegamos 103 Barra 41 Mano Vamos Vamos Que a gente é vida louca Não sai do meio que eu tô passando Moleque Sai do meio que eu tô passando Dá o cara aqui É imoral mano Tanto enganado que tem aqui em Egito Beleza Pegamos mais um moleque aqui Já só vale Mano Ó os kill que tão papando meu Tem um moleque aqui Não mano Eu tomei Rapaziada 18 minutos É pra chegar ao final Rapaziada Se tu gostou da gameplay Deixa aquele joinha maroto Mano Curta minha página do facebook Tá na descrição Pra tu ficar por dentro de tudo o que acontece lá É nóis mano Deixa eu ver É nóis mano Me segue no twitter Se você gostou Deixa o seu joinha Comenta aí qualquer dúvida Olha aí a descrição Que tem Se pede aí Slow Falou rapaziada Muito obrigado pela sua atenção Até agora Fui E valeu Tchau 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 Tchau